Olá tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo mas que Deus abençoe a sua vida assim como a minha e de todos os nossos. O cenário hoje está diferente não está o trezão, mas eu apresento para vocês a Gabi, a Gabi é aqui da Agmatis, a empresa na qual eu estou vindo trazer o farelo para ração mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é que por trás de uma fábrica de ração para cães existe todo um projeto muito maior que isso, não é Dani? Sim, isso mesmo. E aí, desculpa Gabi, eu falo com a Dani, Dani um abraço, falo com a Dani o tempo todo, né? E aí agora a Gabi veio buscar eu junto com outros clientes que são da fábrica para nós conhecermos um instituto mas é um instituto diferenciado, especial e se liga aí, acompanha o vídeo porque você vai acompanhar de pertinho vamos mostrar tudo, né? Com certeza é isso aí, conta para mim como é a tua rotina diária, o que você faz, mas não conta né que nós vamos, deixa eles seguirem aí normalmente eu recebo as visitas todos os dias aqui na empresa e essa é a rotina assim, a gente vai para o instituto e em seguida a gente vem para a fábrica para eles conhecerem também então, acompanha o vídeo aí que nós vamos mostrar, né? E vocês vão gostar Gabi, me conta aqui, qual que foi, como que foi a ideia do seu, a que? Isso? Fazer isso daqui, construir isso aqui ele recebeu uma ligação com pedido de doação de ração e aí eles estavam falando que era para treinar cães, cães guias, cães assistentes ali e ele foi procurar entender melhor o que que realmente era esse projeto que ele até então não conhecia e aí sim eles foram atrás, procurar entender melhor isso e deu super certo e esse projeto de cães guias no Brasil até pouco tempo atrás não existia, né? não, aqui o instituto ele é o maior centro de treinamento da América Latina hoje você vai conhecer a Marcela ou a Kátia, vai dar o suporte, explicar todo o processo para você e acho que é bem interessante então pessoal, agora vocês já sabem, nós viemos conhecer um centro de treinamento de cães guias para pessoas aí com deficiência visual então se liga aí e continua no vídeo, vamos lá aí pessoal, bem-vindo ao Instituto Magnus preparado para essa experiência ahhh, aqui eles tem um, eles mostram gente, que lindo isso aqui só um pouquinho o primeiro toque vamos lá, gente em frente muito bem Esse é o meu cachorro Os óculos de oclusão estão na caixa Estão já consumidos, todos higienizados Vocês já podem vesti-los E eu vou ficar estendendo com vocês, lado e lado Não preciso temer, tem um corrimão à direita Mas não pode usar o corrimão, né? Na Vida Real não tem corrimão, hein? Boa viagem, até daqui a pouco Eita! Nossa, não acoletei Ok, então o que é isso? Pedi-se aqui, a menina não sai do perto dela Ela não vai no outro cachorro 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 Eu quero descer Estou descendo Estou descendo Estou descendo Está estende Vamos lá? Vamos fazer aí A gente Estou descendo Ai, Senhor Vai falar que eu tô foco? Ah, eu achei uma parada Pelo de mar Gente, meu céu É uma sensação Vocês não têm noção Eu acho que foi um chão na árvore Ai, então eu gosto do chão Meu Deus Daqui o lado que eu vou Ai, que negócio aqui? Não, eu acho que foi um chão na árvore Não, eu acho que foi um chão na árvore Será que eu tô chegando do outro lado? Gente, a sensação é horrível Vocês não têm noção É sério Gente, vocês não têm noção Ai, meu Deus Graças a Deus Que eu saí Essa é a reflexão de hoje Vocês passaram pelo desafio De ser uma pessoa cega por aí nos estados Me contem Me contem O que sentido? Olha pra lá Insegurança Medo Agua livre Agua livre Falou certo Porque todo mundo Muitas pessoas que meia aqui Falam isso Ser de acertar Desespero Ser de medo Imagina que nós Temos um clique da volta Gente A gente fica Sem desesperar E por isso que eu digo Os cães São nossos anjos Anjos mesmo Quando a gente anda no meio da rua É calçada em buracada Lixeira que obstáculo superior Galho de árvore Grave o portão inadvertidamente Você não sabe o que está aberto ou não Por exemplo Se eu passo por um borde O Willy Não estou no posto Não vai batido Eu nem sei o posto existir na minha vida Se eu estivesse de bengala Eu teria que pegar a bengala para arrer Hoje mesmo de manhã Eu tive que fazer o trecho de bengala Eu tinha um doce que era ali Nunca precisava O Willy não ia participar E eu fui dar atenção a essas pessoas Que estavam aqui Então tem que ir a bengala E vir Isso tudo O Willy me esperou na minha sala Mas a bengala é assim Você tem que varrer com ela Para lá Para cá Se eu tivesse um posto na minha frente Eu teria que botonar aquele porto O Willy não O Willy passa batido Não quer nem saber que o poste existiu Então É Na rua A gente sabe Muita coisa Assim Carros Atravessadas Não só o século Passa por isso Mulheres grávidas Mulheres com carinho Pequês Deixa a filha De limitações Então qual que é a reflexão de hoje Se vocês Não tais uma reflexão De ciência Ou com limitação Um pouquinho Pergunta Se você não ajuda Alguma coisa Então Pense Que todo mundo Precisa pensar um pouquinho Se colocar no garoto Então O processo de cão de assistência É um treinamento Que os cães Passam por uma avaliação Caso eles não possam ser tão guias Então Se eles tiverem tendência A cão de assistência Eles são encaminhados Para um parceiro Que faz esse trabalho Junto o instituto Aí vai para a TEL Então para cão de assistência Paraplégico Outros tipos de cães Mas já são outras pessoas E ainda não temos Uma parceria firmada É só para toda assistência Mesmo para TEL E TEL 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 Paraplégicos Paraplégicos E temos um parceiro Que trabalha Com o coligador Chegou Então Como eu dizia A Marcela E a Kate Já estão aqui A Marcela É minha colega No departamento De relações institucionais E ela vai Contar-se muito bem Esse final de turno Com vocês Levando agora Para o momento top Que é a maternidade Depois dessa inflexão séria Tem que ter um momento de relax Vocês vão conhecer os bebês O carinho e o hotel E eu desejo vocês Com o final de turno Esperando encontrá-los Uma outra oportunidade Obrigada Obrigada Uma outra oportunidade Uma outra oportunidade Aqui É a maternidade Olha os filhotinhos Futuros cães guias Bem É legal Marcar Ela falou que Como que você Se arruma Desde que eu estou aqui Ela me pediu uma roupa Ela não repete uma roupa Ela é toda estilosa Eu estava de outra roupa Mas eu troquei para gravar A gente fez uma gravação Gente Eu vou mostrar para vocês A apresentação Aqui é a Marcela E como é o nome do seu cão? Kate E essa é a Kate A Kate É os olhos da Marcela Conta para mim Marcela Você é advogada Sou formada em direito Trabalho aqui no Instituto Como analista Fazendo as visitas Mostrando o Instituto Nosso programa Como funciona E aí eu acompanho vocês Aqui para vocês Conhecerem a nossa estrutura Eu e a Kate E deixa eu te perguntar Marcela Você já A deficiência visual sua Eu perdi com 6 anos Não nasci com deficiência visual Perdi com 6 anos Em razão de um câncer E aí eu perdi total Os dois olhos Não enxergo de nenhum dos dois olhos E como foi essa adaptação sua? Foi muito difícil? Eu falo que foi um processo De adaptação aos poucos Por conta de eu ser criança Na época Eu fui me adaptar Conforme eu ia me desenvolvendo Na fase de crescimento Quanto em escolas Quanto também de amadurecimento Da própria independência Então eu perdi a visão Na época que eu já estava Me alfabetizando Na idade de uma criança Então eu consegui me alfabetizar no braile Frequentei escolas normalmente Tinha um pouco de dificuldade Com a questão da inclusão Mas fui vencendo Depois fiz um curso superior também Depois concluí o fundamental e o médio E consegui também Com muita luta Mas foi possível Graças a Deus Depois da faculdade veio a Kate Sempre foi um sonho também E consegui me alfabetizar E também foi um processo aí De vida, né? A gente está escrevendo Um programa Na época fiz uma campanha também Para conseguir arrecadar Para todas as instituições Que fazem esse trabalho De treinamento Porque hoje a gente tem muita Dificuldade na questão financeira Então as outras instituições Que são governamentais Dependem muito de todos Então não é Para poder também ajudar E isso foi também Abrindo portas Para outras oportunidades Até que veio a Kate Depois que eu me inscrevi Aqui no instituto Fiquei dois anos esperando Na fila de espera E aí Foi contemplada em 2021 Com a Kate Faz um ano Que ela está com você É, tem um ano e quatro meses Mais ou menos Ganhei ela em maio Maio do ano passado Deixa eu me criando Uma curiosidade Quem te arruma? Porque você Você ainda é um térmico, né? Ah, eu tenho Assim, eu Como eu enxerguei Até os seis anos Eu tenho noção das cores Então Eu consigo Com a explicação das pessoas Principalmente da minha família Que é o que mais me dá apoio Eu consigo ter uma ideia Do que combina Das estampas O que é cada coisa Mas A minha mãe Sempre me ajudou muito também Na hora de escolher as coisas Na hora de comprar É sempre minha mãe Ou alguém da minha família Que não tem confiança Que eu sei que tem bom gosto E que me ajuda Mas no dia a dia Eu me viro sozinha Eu sei onde está cada coisa Já tenho em mente Mais ou menos O que combina com cada coisa E aí eu mesmo vou Vou tendo uma ideia Dá pra usar isso aqui hoje Eu organizo minhas coisas também De forma que eu sei O que é cada cor O que é cada blusa O que é cada roupa Então dá pra ir me virando também E se vira bem, né, pessoal? Obrigada, Marcela Deus abençoe você, viu? Agora ela vai para a guia de novo E vê como ela muda? Ela sabe que ela vai trabalhar Já se acabou Já se acabou Já se acabou Já se acabou Gostou, né? Ela sabe que agora ela está travada Muito certinho Tudo, né? Nem parece que seria legal Obrigada, viu? Imagina, irmão Obrigada 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 Que chão Eu perguntei pra ela Da onde que vêm os filhotes, né? Tipo, se vocês têm as nossas matrizes Ou se vêm de fora de isolação A gente tem tantos dois A gente tem tantos de matrizes nossas, né? Que a gente fala aqui A gente tem que ter uma seleção Tanto genética quanto fundamental Então, as nossas matrizes Que a gente tem hoje A gente tem Teve uma seleção Que foi feita antes Pra gente saber a genética, né? Desses cães Quanto de saúde Então a gente tem matrizes Como é que é uma seleção Que a gente tem que ter homologado Que a gente encontra filhotes Que a gente também sabe A procedência deles Então, a parte genética também A gente conhece Por conta dessa questão De evitar, né? Que algum que não seja Desligado no programa Apesar de ainda ter Um índice de desligamento, né? A gente consegue ter Um controle maior Então, a gente tem os dois tipos Porque mesmo que a gente tenha Matrizes e 4, 2 Ainda não é suficiente Pra gente atender o ciclo, né? Matrizes e 4 É, então a gente tem Escaris também Que a gente compra os filhotes Aqui é o hotel pra... Os deficientes visuais Quando eles terminam A sua família já socializou o cão E aí eles terminam Pra continuar daí o processo Pra eles receberem o cão guia A Yen fica aqui no hotel Eles ficam 15 dias Exato Ó, pessoal Essa aqui é a estrutura Pra receber o cão visual E a Yen fica aqui Durante 15 dias Temos uma lavanderia também Então dá pra oferecer aí Esse período de máquina de lavar e secar, né? Pra poder, né? Os usuários usarem aí Se precisar E temos uma sala de estar também Que é usada aí Pra momentos de descanso Ou também de interação Nossa, tá caindo pela farinha Olha que show, gente Aqui são os dormitórios Aqui a cozinha Tudo muito bem organizado Muito bem feito Muito bem cuidado Olha Pessoal, tá de parabéns Aqui é uma sala Uma sala Tem que ter meio E todos têm Assim, ó Pra que vocês possam ver Gente, olha isso aqui Esse é o espaço Que elas têm aqui Exclusivo pra isso Que benção, né? E mais legal ainda É o intuito disso, né? O quanto ajuda Porque eu fico imaginando O quanto custa O quanto custa pra você ter Então, guia Pra você conseguir ter Quantas pessoas não têm E esse projeto aqui Vem tragar essa alegria Muitas pessoas Que não ouvem Show Finalizando o nosso passeio aqui Nossa visitação Com um cafezinho Aqui, ó Já viu uma máquina de café lá E eu já vi, né? Mas, assim Conta o que vocês estão lá me contando A personalidade ali no Cão Guia Eles têm que ter um match, né? Deficiente visual Então, por exemplo Com a Kate e com a Marcela Que eu acredito que vai passar aí no vídeo A personalidade delas são Elétricas A Marcela ligada no Cão Guia Ela tem um passo mais rápido Então, a Kate também tem um passo mais rápido Pra conseguir acompanhar E guiar uma melhor O Willi da Kátia já é mais calma Igual a Kátia Porque a Kátia é mais calma Ela tem um passo mais devagar Então, o Willi também tem essa personalidade É bem legal Então, o que ela estava me falando assim, pessoal Que, vamos dizer assim Ah, eu estou na fila Eu sou o terceiro da vez agora Mas, às vezes, o terceiro Ah, o vigésimo pode se tornar o primeiro Por quê? Porque vai depender da personalidade da pessoa E da personalidade do Cão Em bater uma palavra Tem que ter um match Tem que ter esse match Que ela está falando Pessoal Conchou a visitação Espero que vocês tenham gostado A gente aprendeu um pouco mais Mas, por enquanto Igual a gente estava contando É... É... Então, tudo depende Mas eu espero, sinceramente Que esse projeto deles aqui Que tem quatro anos Cresça muito mais Evolua muito mais Chegando ao ponto de atender aí o Brasil todo E parabéns Você representando todo o pessoal do Instituto aqui Meus parabéns Que Deus abençoe O trabalho que vocês fazem aí É motivo de excelência De muita bênção de Deus E que cresça cada vez mais Porque, assim, ó Você fazer o bem Já é muito bom Agora, você fazer o bem Pra quem não... E dando a visão a alguém Isso não tem nada no mundo que faz É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá tchau, que não ficou Tchau, gente E até o próximo Tudo bom